A gente segue falando sobre a Exposigenética MS, nós vamos agora ao vivo até a Acre Sul, aqui em Campo Grande, onde está sendo realizada a feira e onde está também a Kayle Rodrigues, que vai falar um pouco mais sobre precocidade sexual no melhoramento genético do gado de corte. Bom dia, Kayle. A feira já está animada, né? Esse final de semana foi de muito movimento por aí e na segunda-feira já começa animado também, né? Bom dia. Olá, bom dia, Adriana. Isso mesmo, está tudo muito bem organizado, viu? Por aqui, para receber o público, né? Está tudo muito bem, assim, organizado mesmo e a feira vai até o dia 10 de novembro. Adriano, já nessa segunda-feira vai ter um ciclo de palestras da Embrapa, gado de corte, onde o tema é melhoramento genético, né? A gente está em plena estação de monta e aí tem essa importância em escolher todos os melhoradores. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Eric Lysnogueira, que é pesquisador da Embrapa, gado de corte, ele vai já ministrar a primeira palestra aqui, junto com outros pesquisadores e o assunto é sobre isso, né, Eric Lysnogueira, melhoramento de touro. Qual a importância? Então, Kayle, o ciclo de palestras hoje a gente vai abordar, além do melhoramento, também a parte de precocidade. Precocidade de macho, de fêmea e como trabalhar com o melhoramento disso. Então, assim, o touro, quando a gente fala de melhoramento de touro, a gente sabe que ele tem um impacto muito grande na genética que entra no rebanho, seja por monta natural, seja por inseminação artificial. Então, pelas contas que a gente fez lá no Geneplus, o Tote ajudou nessas contas também, o touro tem um impacto de 80% a 88% do ganho genético em um rebanho. Então, a gente percebe assim, uma vaca dentro do rebanho, ela vai deixar um bezerro por ano, a não ser que você está fazendo o FIV, né, mas num processo de monta ou de inseminação, essa vaca deixa um bezerro por ano. Já um touro, ele pode deixar de 25, 30, 40, 100, 200, até mil filhos em um rebanho, quando você usa inseminação, claro. Então, na monta natural, esse touro vai deixar aí 25 filhos, 30 filhos num ano. Então, a genética que entra no rebanho é muito impactada pelo touro. E aí, se você tem touros melhoradores, com características boas, né, para o que você quer no seu rebanho, pesa de esmama, acabamento, velocidade de, precocidade de abate, precocidade das filhas, fertilidade das filhas. Então, quando você entra com esse touro com essas características interessantes ou que são relevantes para o seu desempenho econômico, você está levando um caminhão de genética aí e esse impacto do touro é muito grande na melhoria do rebanho. Ô, Eric, o estudo indica que o ano de 2025 vai ser um ano da pecuária, né, a rouba bem valorizada, a gente já está percebendo esse cenário positivo aí no mercado. E aí, você falou do touro, lógico, como você disse, a vaca tem a sua importância, né, de escolha corporal ali, mas o produtor rural, hoje, ele entendeu essa importância dessa valorização de escolher touros melhoradores? É um sistema caro? Como é? Então, Caile, na verdade, o custo de um touro no primeiro momento parece que é alto, né, então, quanto custa um touro hoje num leilão, né? Essa valorização do bezerro, da rouba, puxa as coisas para cima, mas um touro aí custa ver os leilões que passam no canal, então vai de 13 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, depende muito da genética do criador, mas quando a gente coloca isso nesse impacto que a gente colocou, só no ganho de pesa de mama, na precocidade de abate, na precocidade das fêmeas, isso tem uma relevância muito grande. Então, eu acredito que os criadores já estão enxergando isso, né, já estão fazendo essa escolha de touros, avaliados por programa de melhoramento, seja um touro SEIP, seja um touro PO, então, os produtores mais conscientes já estão parando de usar o touro ponta de boiada, né, que é aquele melhor garrote da safra, né, então, isso tem trazido muitas melhorias. E, além disso, Caile, a gente tem também a inseminação artificial, né, a IATF que, quando você consegue escolher o melhor touro que está na central, com as DEPs, que você quer para o seu rebanho, você consegue isso acessível, né, Então, hoje, uma IATF aí hoje vai custar, a gente estava fazendo as contas esses dias, na faixa aí de R$120, R$130, até R$150 a preenche da IATF, né. Então, a IATF também ajuda a colocar genética melhor, ajuda a fazer a vaca ciclar, como você falou, a vaca está mais magra, e no touro, quando ainda é monto, naturalmente, a gente fala muito de IATF, mas 80% do Brasil, ou 75% do Brasil, ainda usa touro em monto natural. E aí, outra coisa que a gente tem que lembrar, touro melhorador, relação touro-vaca, eu vou pagar R$15, R$20 mil num touro, eu vou pôr ele com 20 vacas, 25 vacas, que é o que a gente usa muito. Claro que existem as particularidades aí de Pantanal, fazenda mais suja, mais extensiva, mas a gente hoje tem trabalhado aí com para R$40, para R$50, touro com andrológico bem feito, né, e isso a gente consegue bons resultados. R$50, touro com andrológico bem feito, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né, e isso a gente consegue fazer a vaca ciclar, né,